Olá, meu nome é Alessandra Riz, tenho 21 anos e sou da Universidade do Minho. O meu coordenado intitula-se In-Between e tem como principal inspiração a união de linhas clássicas ao DEMNI. In-Between, porque eu pretendo estar no futuro sem deixar o glamour das linhas clássicas para trás. Olá, o meu nome é Sara Lopes, eu tenho 20 anos, sou fama-licão. Eu completei os estudos secundários na ETG em Barcelos, na área de design de moda, e estou a continuar agora no IPEC em Guimarães. O meu coordenado é de Men's Wear e é inspirado nas profundezas do oceano, indo buscar a NEMUNA como principal inspiração. O objetivo é capturar a imagem do animal através das transparências do dano desgastado e dos brilhos. Olá, sou a Andreia e sou da Alpen Dourado de Marquena Vezes. Então, o meu coordenado teve como ponto de partida a oxidação, onde é representado através de três elementos. A ferrugem, a sensação que foi dissolvida em ácido e a última, o desgaste através da lexíbia. Olá, sou a Daniela Amorim, tenho 17 anos e venho da Escola Moda de Porto. Neste projeto inspirei-me nos pixels, na sua forma geométrica e na composição de cores que pode criar juntos. Para isso, optei por formas oversize e por aplicações de denim em diferentes cores, para criar um efeito pixelizado no jeans. Olá, sou a Raquel Castro, tenho 18 anos, venho de Gaia. Para este coordenado inspirei-me nos antigos asílios. Tentei exprimir o ambiente súrgico e caótico, através de formas esquizofrénicas, para este coordenado. Olá, sou o Marcos de Zério. Eu me inspiro a partir do comportamento da natureza, a forma como ela se transforma ao longo do tempo e que chega ao inverno. Eu simbolizei a neve a partir do craquelê. Olá, sou a Elisa, tenho 21 anos, venho de Aveiro e estudo moda na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Para o meu coordenado inspirei-me na exploração infantil das minas de carvão, nas minas de carvão na América do Sul. E achei que era um tema interessante de retratar, porque não é muito falado nos dias de hoje. E usei a decelagem para dar um ar inacabado às peças. Olá, sou a Raquel, tenho 20 anos e estudo design de moda na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. As minhas principais inspirações para a criação deste coordenado foram, sem dúvida, a arquitetura e determinadas estruturas que me remeteram para o pliçado, que foi a principal manipulação têxtil que esteve presente no meu coordenado. Para além disso, a noção de espaço e a noção de volume também foram bastante importantes na criação da minha peça. Olá, sou o João Souza, venho da Escola de Moda do Porto e sou um dos ex-finalistas do concurso Pizarro. A minha inspiração foi o estilo musical K-pop e os videojogos, que resultaram em umas jardineiras divertidas com um patchwork, a formar o jogo de Tetris. Olá, chamo-me Mina, tenho 19 anos e estudo na Escola de Moda do Porto. Na minha coordenada eu inspirei-me nas cascatas, que isso reflete-se nos fios da camisola. E os bolsos que representam o tesouro atrás da cascata.